A próxima configuração que estarei passando será a da configuração da foto fecha da nossa Sprint. Para fazer essa configuração, basta tirar o jumper e colocar na função foto fecha. Aí ela de início está em off, colocamos aqui para 1 segundo, 2, 3 e podemos ir aumentando até chegar no máximo de 2 minutos, que são os 120 segundos. Aí é necessário ter uma foto célula e fazer a conexão aqui nos bornes. Eu vou estar voltando para a configuração em off e para salvar a configuração, basta tirar o jumper e colocar ele de volta na posição inicial.